Música Existem mais de 150 espécies de maracujá utilizados para o consumo humano. Sendo o maracujá que tem o nome científico de passiflora edulis, o mais cultivado no Brasil e no mundo. É utilizado principalmente para o preparo de sucos. Ainda são cultivados o maracujá roxo e o doce, e todos têm origem na América Central. A principal forma de oferecer o maracujá no mercado para o produtor, e a mais prática, é ele oferecido o fruto. Os maracujás de primeira, a gente consegue com 5 maracujás ter 1 kg de fruto. Quando você vai fazer o despopamento, você vai usar 2 kg de fruto para dar 1 kg de polpa. E esse kg de polpa, hoje, ele sai em média de 5 reais. É um preço bom, mas relativamente com a escassez do produto na nossa região, hoje se torna mais interessante o comércio do fruto in natura. O maracujaseiro pode ser cultivado em quase todos os tipos de solos, desde que seja preparado adequadamente. Nessa vasilha, nós temos aqui um esterco de galinha, de galinha de postura. Um esterco que está seco, foi triturado, foi peneirado, e está curtido aqui no ponto de fazer o preparo. O calcário, a necessidade de colocar na terra, é fundamental. Tanto para liberar o que existe de nutriente nesse solo, quanto para liberar os nutrientes que nós estamos colocando nesse solo. Ou seja, ele deixa disponível esse adubo para as plantas, normalmente, em reação junto com a água, a partir dos 25 aos 35 dias. Superfosfato simples, ele age na parte estrutural da planta. O cipó da planta, a casca do fruto, as sementes. Todas as medidas, todas as quantidades de calcário, de matéria orgânica e de fósforo, como os demais, tudo mediante uma análise de solo. Aqui nós temos o FTE, BR-12, que são micronutrientes. Esse micronutriente é cálcio, é molibdênio, é manganês, é alumínio, coisas que são em pequenas quantidades, mas que se tiver uma deficiência dessas pequenas quantidades, a gente não vai ter a produção esperada. Para preparar a cova ou berço do maracujá, a adubação tem que ser precisa e acidez corrigida. Eu preparo de uma cova para a implantação da cultura do maracujá. As dimensões dessa cova, ela vai em torno de 40 por 40 por 40, ou seja, comprimento, largura e profundidade. A gente tem o cuidado de fazer com a ferramenta tipo inchado ou inchadão, ou num plantio maior, mecanizado com a broca do trator. No preparo da cova, a gente coloca de 3 a 5 litros de esterco de galinha, de 5 a 10 se for esterco de gado, ou alguma outra fonte de adubo orgânico. Nós vamos colocar esse orgânico junto com aquela terra que veio da camada superior, superficial. Nós vamos colocar, junto com isso aqui, 400 gramas de calcário, sendo que metade desse calcário vai junto com o adubo orgânico e metade vai na parede, nas laterais da cova. Quando essa planta se firmar dentro do adubo que nós colocamos e ela for sair para colocar nutrientes fora, ela já sai pegando um solo corrigido. Então, isso aqui é um detalhe interessante que o produtor tem que ter na hora de fazer esse plantio. Baseado na análise de solo, nós tivemos a necessidade exata do fósforo para ser colocado em cada cova, que o fósforo representa, nesse caso aqui, os macronutrientes. E tivemos também a análise de colocar o FTE-BR12. E a análise de solo é para saber exatamente o que a terra tem, o que está disponível para a gente complementar ou então dizer que aquela terra está em condições ideais. O nosso solo na nossa região, ele é muito superficial. A gente vai ter aqui mais ou menos de 15 a no máximo 20 centímetros de terra boa. O restante já é uma terra mais pobre. Então, a gente recomenda que faça a primeira camada, seja a camada mais vegetal, que vai receber esses estercos para fazer a mistura. E a camada mais profunda, a gente coloca por último, que ela tem menos semente, e a possibilidade de deixar aquele ambiente ali sem nascer mato é muito maior. Em torno de 15 a 20 dias, você já pode vir fazer o plantio, o plantio dessa muda, que já está no viveiro sendo preparada. E ao final, você pega a terra que veio do fundo, que tem menos semente, e cobre a corra para que ela não venha a nascer mato tão rápido. O desbaste é feito regularmente e facilita o melhor aproveitamento dos nutrientes pela planta. O maracujazeiro, naturalmente, em cada folha, ele tem uma gema. E em cada gema pode vir nascer um galho. A gente deve fazer um desbrotamento das brotações laterais até uma altura mínima de 1,20m. Todas as brotações até 1,20m, nós vamos retirá-las quantas vezes for necessária, até se deixar um cipó apenas para conduzir o adubo da raiz até a planta. Ferramenta utilizada para essa prática, um canivete de corte, de forma que a gente faça o desbrotamento com esse broto mais novo possível, mais tenro ainda. Ele está menos fibroso, fica mais fácil de fazer. Depois de feito o desbrotamento até a altura mínima de 1,20m, as brotações laterais que existirem, nós vamos preservá-las, porque elas já serão conduzidas para formar a copa de produção. A condução do maracujazeiro é feita com a poda e o tutoramento das plantas, que é o suporte por onde a planta vai se desenvolver. Depois de feito o plantio no maracujá, a gente leva em torno de 20 a 25 dias para fazer o tutoramento dessa planta. O tutoramento é conduzir a planta do chão até o arame onde vai se formar a copa. A gente vai fazer essa prática com barbante, que consiste em amarrar o barbante no arame. Nessa planta, nós temos aqui algumas gavinhas já formadas e essas gavinhas vão enrolar no barbante e vai sustentar a planta daqui para frente, que poderíamos fazer também aqui com uma vara. Porém, a opção aqui do produtor foi fazer com o barbante. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho